Bom, hoje então, como eu disse, a gente está iniciando mais um ciclo de estudos aí, uma matéria nova, está previsto em torno de 10 matérias aproximadamente, 10 semanas, 2 meses, 10 aulas aproximadamente, então 2 meses, 2 meses e meio, essa aqui especificamente, mas a média é essa, então 2 meses, 2 meses e meio, então está previsto em torno de 10 aulas, 10 semanas, e hoje a gente vai ter uma introdução, uma aula introdutória, onde a gente fala de um panorama um pouco, algo mais genérico e depois a gente retorna alguns pontos e aprofunda, o nome da matéria é Sociologia da Religião, hoje a gente está iniciando Sociologia da Religião, como no início de toda a matéria, eu vou indicar livros, né? Então, vou deixar até registrado aqui para quem depois pegar a filmagem, ó. Você vai dar os livros? Isso, eu vou dar a sugestão, eu vou dar as recomendações, queria eu ter o estoque para distribuir para todos vocês, é possível que vocês não achem essa capa aqui, né? E esses livros, na verdade, que eu vou indicar aqui, eu acho que a maioria deles é tudo em sebo, a gente não vai encontrar talvez aí nas livrarias, nas editoras, né? Mas aí depois a gente combina e vê quem quer e a gente pega de uma vez só em sebo virtual, né? Pelo menos esses aqui todos eu consegui em sebo, não foi nas livrarias aí não. Enfim, mas esse aqui, ó, Evangelicos em Crise, de Paulo Romero, tá? Um livro excelente, necessário, fundamental, não só para nós que estamos estudando, vamos estudar essa matéria, mas eu acho que todo discípulo de Cristo, todo mundo que participa de igreja cristã deveria ter esse conteúdo aqui, ler, conhecer, tá? Então, Evangelicos em Crise, decadência doutrinária na igreja brasileira. Paulo Romero é um dos que eu estou indicando, né? O outro é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é um pouco mais técnico, né? Pensamento social e político no protestantismo brasileiro, tá? A editora da Mackenzie, que é uma faculdade presbiteriana, né? Esse livro também aqui, estou sugerindo. Depois eu vou fotografá-los e colocar no grupo lá, tá? Então, não se preocupe em anotar, não se quiser, tudo bem, mas depois a gente reforça lá. Ó, outro aqui da Universidade Metodista, né? Por uma Sociologia do Protestantismo Brasileiro, tá? Excelente também. Esse livro, ele faz parte, inclusive, de um estudo, né? O que fizeram, ele tem alguns livros e esse é um deles, tá? Esse aqui, ó, nossa, é fantástico. Porque ele vai falar das tradições, como, né, que isso foi se desenvolvendo. Um livraço também. Paulo Barreira Rivera, tradição, transmissão e emoção religiosa. Sociologia do Protestantismo contemporâneo na América Latina. Porque, assim, a gente vai falar do Brasil, a gente vai falar do nosso contexto, mas de onde veio tudo isso, né? Então, a gente... Aí fala, nossa, André, esses livros aqui, talvez eu não consiga, não ache, não vou ler, não me interessei. Não tá tudo bem, mas tá tudo bem. Mas esse aqui, não. Se vocês não adivinem esse aqui, eu vou ter que orar um pouquinho mais por vocês. Também do Paulo Romero, é o mesmo do Evangelicos em Crise, né? Decepcionados com a Graça. Um livro também que eu... Meu Deus do céu, por que esses livros, eles não chegam nas mãos das pessoas? Por que as editoras, elas não é... A editora não... E a editora é excelente, que é a Mundo Cristão, uma das principais editoras que a gente tem no Brasil, na questão teológica. Decepcionados com a Graça. Esperanças e Frustrações do Brasil Neopentecostal. Então, é esse livro aqui. Esse aqui, põe na lista. Tentem também, tá? Comprá-los e lê-los. Mas esse aqui é o primeiro. Então, procurem comprar esse, procurem ler esse aqui primeiro. Durante a nossa matéria, tentem ler isso aqui, tá? Inclusive, muitas das aulas que eu elaborei aqui, eu retirei bastante coisa desse livro aqui, tá? Então, Decepcionados com a Graça. Esse aqui é excelente, né? Mas bora lá. Eu vou dar uma introdução da matéria. Como eu falei pra vocês, a matéria, ela... Chamada de Sociologia da Religião. A gente não vai falar das religiões, né? Porque, geralmente, essa matéria, ela aborda as religiões. Como eu falo das principais religiões, né? Só que eu vou me limitar e vou resumir a religião protestante, que é o que mais nos interessa aqui. Essa análise que a gente quer fazer, tá? A psicologia, a gente despreza muito a questão das ciências, né? A gente acha que isso tudo não é de Deus, não tem contribuição nenhuma, não, não, não. Isso não contribui em nada pra espiritualidade. Pelo contrário, amados. A Bíblia nos ensina, inclusive, que a graça comum, que é toda a produção que o ser humano faz, que, na verdade, é empréstimo de Deus. Não há nada que o ser humano produza de benéfico que Deus não possibilite. Se esse ser humano, ele reconhece, se ele atribui aquilo, se ele oferece aquilo como reconhecimento em adoração a Deus, é outra história. Agora, um diabo não pode dar nada de bom pra ninguém, irmãos. Tiago, capítulo 1, verso 17, vai dizer o seguinte. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das Luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Infelizmente, e principalmente no nosso país, o evangelicalismo, os evangélicos, a gente demoniza tudo aquilo que não faz parte do arraial evangélico. Não está dentro de igrejinha, sabe? A bolha. Então, a gente desprezou por muito tempo. Eu vou falar de séculos e a gente percebe isso. Então, assim, desde lá da Idade Média e tal, a gente... Por exemplo, os nossos prédios, eles são horríveis, são feios demais. Não tem arte nenhuma. Tem umas caixas quadradas, um negócio feio. Não é, não. Pegue as igrejas católicas. Tudo arte. A gente chama de arte sacra, né? Toda arte é santa, na verdade. Enfim. Mas eu vejo isso aqui e falei, nossa, que coisa horrível. Então, não era a igreja católica, não eram os tempos, outros, que deveriam ter essas expressões de beleza. Eram nós, amados, que conhecemos esse Deus criativo, esse Deus que possibilita toda essa diversidade, essa beleza. Eram nós, protestantes, que deveríamos ter construções, expressões de beleza. A gente expressou a arte em todas as expressões dela. A dança, a música, a pintura, a escultura. Tudo isso a gente foi demonizando e deixando, assim, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Pelo contrário. Então, as ciências a gente vai desprezando. Só que assim, a psicologia, por exemplo. Por que a psicologia, ela ganhou tanto espaço do século pra cá, século passado pra cá? Porque a igreja falhou em cuidar da alma das pessoas, de trazer a saúde mental, os conselheiros cristãos, essa comunidade terapêutica que a Bíblia propõe. Nós falhamos isso, desprezamos isso. Achamos que a vida é o espírito, a eternidade e acabou. E esses processos que nós somos humanos, né? Acertamos Jesus e a gente continua a ser um ser humano. Inclusive, a ser tratado em muitas questões da nossa vida. Então, não é só ganhar a alma, porque o ser humano não é só a alma. Existe também a alma no sentido mais subjetivo, nesse sentido, que é pra eternidade, que vale a isso. Não. E a saúde mental. Quando a gente vê os salmos, quando a gente lê os salmos, Meu Deus do céu, lá estão as angústias, as raivas, as alegrias, as cestezas, as frustrações, as decepções. Todo o sentimento humano, ele é expressado nos salmos. Então, a psicologia, ela trata de ordenar, reajustar, reorganizar as questões psicológicas, emocionais. Aí a gente tem a antropologia, né? Que estuda como o ser humano, ele vive no seu contexto cultural. Cada um nas suas origens. Aí a gente tem a filosofia, que traz a contribuição pra humanidade A respeito dos questionamentos e das questões existenciais. Não traz muita resposta, quase nenhuma. Nem a proposta da filosofia. É mesmo provocar a questão da reflexão. E o apóstolo Paulo, por exemplo, quando a gente vê em atos, Duas ocasiões em atos que eu me lembro agora, né? Um é que ele tá conversando com históricos lá, que são um ramo de algum grupo filosófico, melhor dizendo. E depois ele naquele famoso altar desconhecido lá, aquele prédio e tal. Tudo no contexto de filosofia. Qual que é o? Areópago. O areópago, né? Que é o espaço de debate, né? Onde tinha lá essas discussões. E era o espaço de filósofos mesmo. E Paulo, ele tem todo o conteúdo e ele usa todo esse espaço, inclusive, pra falar de Deus. Ele, quando vai escrever Tito, o livro de Tito, no capítulo 1, ele cita, inclusive, para os... Que é a ilha de Creta, né? Para os cretenses lá, ele cita um filósofo, né? Que ele diz, ó, até um profeta de vocês lá, chamou até vocês de bestas ruins. Profeta de vocês mesmo. Mas Paulo tinha o conhecimento. Paulo usava disso. Isso era útil. Isso foi útil. Ele reverteu isso de alguma maneira. Como Paulo disse, eu faço de tudo pra ver se alcança todo mundo, meu Deus do céu. Então, a gente tem a psicologia, a gente tem a filosofia, a gente tem a antropologia e a gente tem a sociologia, que é o que eu vou utilizar aqui. A sociologia, alguém perguntou pra mim, nossa, André, mas esse negócio nunca atrapalhou a sua fé, esse negócio de estudar sociologia? Falei, pelo contrário. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ter contato com o conteúdo de todas as pessoas. Nietzsche, Karl Marx, que a gente vai falar, inclusive, aqui. Pra mim, tá tudo tranquilo, meu irmão. Isso não abala a minha fé em coisa nenhuma. A minha fé, ela é muito mais arraigada do que questões teóricas. Então, pode ser até uma pessoa, e tem muitos, e eles são de fato, né? Intelectualmente, assim, são gênios. Mas eu posso até perder a discussão de argumentos, que aí a gente também, às vezes, não dá conta, não. Ou muitas vezes não dá, e essas pessoas são diferenciadas. Professores de universidade, talvez aí estudaram infinitamente mais do que eu, eu posso até perder o embate de argumentos, mas não vai abalar em nada a minha fé. Eu não tenho dúvida na minha fé, eu posso ter ignorâncias a respeito dela, é diferente. Ignorâncias eu tenho muitas, dúvidas nenhuma. Porque o Evangelho, ele é tão profundo, que ele, ainda que não satisfaça algumas questões, alguns questionamentos, mas ele sana a sede da alma do ser humano. Esse vazio, que ainda que a nossa mente é inquieta em querer saber de algumas coisas, né? Que o Evangelho, ele abre o horizonte mesmo, mas assim, não tem nenhuma carência no Espírito. Não tem, Jesus preenche. Então a minha fé não é nem uma questão de argumentos que eu abracei, é de uma pessoa que me relaciona. A verdade não é apenas um monte de teoria e questões teológicas que eu compreendo e Deus quer me passar. É uma reconciliação com a verdade que é uma pessoa, que é Cristo Jesus. Então as ciências, a gente vai assim demonizando. Amados, agora recentemente foi lançado um satélite, acho que foi pela NASA, deve ter sido pela NASA, foi James Webb. E esse satélite, ele é acho que quatro ou cinco vezes maior do que o Hubble, né? Que é aquele telescópio Hubble, um dos mais famosos e um dos últimos aí. Enfim, em quatro semanas, esse telescópio, ele assim, acabou com a teoria da evolução. Porque ele mostrou que na origem, no começo do universo, não tinha só hidrogênio. Aliás, não tinha só oxigênio, não tinha hidrogênio. Fórmula da água. O que tinha, então, no começo do universo? Água. O que a Bíblia diz em Gentes capítulo 1, verso 1 e 2? Que foi no meio das águas que Deus fez todas as coisas. Então olha a ciência aqui, ó. Sem intenção nenhuma, glorificando Deus. Né? Então a gente precisa entender, Deus tem esses caminhos. Então a sociologia, ela vai nos propor essa análise, essa avaliação, que é isso que a gente vai fazer. Pegar, então, esse século passado pra cá, principalmente, e fazer análise como que as igrejas de lá pra cá, as igrejas que nós temos até hoje, inclusive, a gente vai falar até 2022, né? Aliás, vamos até passar, tá? A gente vai entrar aqui numa questão profética, mas não como é abordado hoje. Vai pra mim, vai aí de mim agora uma observação. Tudo hoje é profético. É dança profética, é louvor profética, é movimento profético. É ato profético. É ato profético. Tudo é profético hoje. Estão abusando desse termo. E aí quando você usa muito um termo, você descredibiliza e você... Ele perde o significado até do que ele tem. Porque é tão banalizado, né? É igual sobrenatural, extraordinário. Parece que todo culto é extraordinário. Todo culto é sobrenatural. Não é, amados. Porque se fosse, até perderia graça. Seria ordinário. Não seria mais extraordinário. Se é todo encontro, se é todo culto, se é todo dia, deixou de ser extra-ordinário. Passou a ser o ordinário. A nossa vida é muito mais ordinária e comum. E Deus age e opera e estabeleceu todos esses processos que ele mesmo determinou que fosse. O ordinário do que o extraordinário. Mas a gente gosta, a gente abusa. Então vai se perdendo até o encantamento, entre aspas, essa palavra encantamento, né? Vai perdendo até o maravilhamento da ação de Deus. Porque pra nós virou até uma coisa muito comum. E não é. Então a gente precisa entender todas essas questões aí. Mas a gente vai falar sobre o profetismo bíblico. E o sociólogo, ele é mais ou menos um bom sociólogo. Um bom profissional. Sem ser crente, né, amado? Um bom profissional da sociologia, ele vai, ele consegue fazer um mapeamento e uma projeção da sociedade, do Brasil, de quem quer, onde quer que seja, daqui a 5, 10 anos. Isso é tranquilo. Vocês sabiam disso? Dá pra avaliar isso? Não tem nada místico, não tem nada espiritual. Você consegue fazer um mapeamento. Eu já estou conseguindo depois da propaganda política. Já, não? O que vai ser daqui uns anos pra frente? É, aí é até mais fácil, porque é muito mais explícito, né? É muito mais óbvio. O sociólogo, ele, isso aí é facinho, fichinho pro sociólogo falar assim, ó, a projeção econômica, social, se tá o fulano assumindo, se tá o cidadão assumindo, vai ser SS. Isso é facinho. Os analistas políticos fazem isso. O sociólogo, ele vai pra além disso ainda, porque ele não só, ele não só faz a análise da questão política e se na questão social, tudo que se desdobra é a sociedade. Então, é interessante isso, né? Tendências de pensamento, né? O que será daqui a 10 anos na questão da ideia da como será o formato de família, como se lidará com questões da economia, com questões culturais, o que tá sendo alterado, a gente não enxerga isso. A gente vai assim na boiada, a gente vai na manada, né? A gente chama do espírito da época, do coletivo. O sociólogo não. Ele consegue sair desse espaço, né? É como uma pessoa saísse fora assim da realidade e ele olhasse o panorama. Isso é um treinamento técnico, amado. A gente tá falando, tem nada espiritual aqui por enquanto, né? A gente tá falando do profeta em si, do sociólogo. Como o psicólogo, por exemplo, né? O psicólogo, ele tem esse treinamento técnico e ele consegue observar a pessoa e identificar comportamentos, gestos, olhares, tom de voz, enfim, uma série de questões e você consegue fazer aí uma análise mínima. Opa, tem questões aqui desviantes, tem questões aqui que precisam ser ajustadas. E aí ele vai investigando pra saber as origens dessas coisas. Mas já dá pra observar esse treinamento técnico. Tem nada de assustador nesse sentido, né? E aí a gente percebe que essa matéria aqui, ela pretende, então, fazer essas análises sobre o fenômeno social de impacto da religião protestante sobre a cultura e como isso sinaliza o reino de Deus. Como também seus pontos negativos, né? Para que eles sejam corrigidos à luz da revelação bíblica. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, o sociólogo cristão é um profeta da observação. O sociólogo cristão, ele é um profeta da observação. Então, assim, tem coisas, amados, que não é tipo Deus me revelando. É óbvio. Eu só parei um pouco e observei. Existe profecias do óbvio por aí, né? A pessoa fala um monte de coisa no público e o povo fala, nossa, é Deus usando, não é nada, é óbvio. Seria mais honesto a pessoa falar que não é Deus. Porque dá credibilidade se eu falar, é Deus que está me falando, é Deus que está me mostrando. Muitas vezes não é, não. É uma observação racional. E não tem nada de errar no racional. Porque a gente tem essas questões, né? Tudo que não tem que ser espiritual místico. Não, amados, Deus nos deu algo chamado massa cinzenta. Aqui, neurônios, né? Coisa assim que tem uns eletrodos, uns raiosinhos, eles vão se comunicando. E aí, a igreja às vezes é tão mística, fala assim, não, o diabo não pode saber o pensamento de ninguém. Que bobagem, nossa. Como não? Isso não tem nada a ver de ser o inciente. Se hoje se tem aparelhos que conseguem identificar, sim, pensamentos, e quando a pessoa fala, e o que ela fala, o que sai da boca dela de fato é o que ela está pensando, ou não, imagina um psicólogo milenar, que é Satanás, que observa a humanidade há milênios. Se ele não consegue identificar isso. E o que são os pensamentos? Os pensamentos são, de fato, cargas elétricas. Ó. Mas vamos lá. Então, o sociólogo cristão é um profeta da observação, precisa sair do meio, né? E ter um olhar frio, neutro. Tentar não impor as suas opiniões pessoais, mas usar as lentes da verdade bíblica. Pôr a navalha na carne, fazer uma meia-culpa, se incluir no processo quando necessário. O que nós temos de grande dificuldade, nós cristãos, e principalmente líderes, principalmente pastores, principalmente pregadores e principalmente ensinadores, é a gente fazer uma autoanálise, é a gente fazer uma autocrítica. A gente não gosta de reconhecer os nossos erros. A gente pensa que a gente sempre está fazendo a vontade de Deus, sempre está indo para o caminho certo. É por isso que, nesse autoengano, Deus precisou levantar profetas ao longo da história. Para falar para os reis, para falar para os sacerdotes e para falar para alguns supostos profetas. Né? Ó, vocês estão errados. Então, a gente não gosta de ser questionado, é um negócio doido. A gente pensa que a gente sempre está no centro da vontade de Deus. E a gente precisa sempre reconhecer, sim, que tem coisas que a gente faz que, de fato, a gente está se desviando de Deus. As esferas sociais precisam entender seus papéis para não se imiscuir naquela que não diz respeito, né? Ou seja, política e religião. Então, a gente tem a política e a gente tem a religião. A política, ela é esfera da igreja? Não. É esfera do cidadão que participa de igreja, é outra história. Mas a instituição que socialmente representa Deus, nunca na história, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, teve sucesso em estar rompendo a barreira religiosa para entrar na política. Nunca, Márcio. Nunca. Será que é possível que mais de milhares, dois ou três ou quatro mil anos não foi suficiente para mostrar para a gente que isso nunca deu certo? Não é possível que a gente não aprende a lição da história, a gente sempre repetindo. Nunca passei de ano, né? Sempre repetindo. Nem para recuperação vai. Porque a gente não aprende a lição da história. A gente não é um bom aluno, né? A política é a tentativa da estruturação social e a organização dos recursos para se viver nela. Como educação, segurança, saúde, emprego, moradia e lazer. Se vocês acharem meio técnico, meio chato, não tem problema. Duas aulas vai ser assim. Mas, Márcio, o Jesus era político? Em qual sentido da palavra? Sem ser político partidário. Ah, tá. Sim. Alguém que estava envolvido nas questões sociais, do bem-estar, de uma estrutura de defesa daquele que era mais necessitado, dos marginalizados, da... Ele era político? Não no sentido estrutural. Eu estou, na verdade, quase me perguntando. Sim. Não no sentido estrutural. Então, Jesus não fazia parte de um alongue. Jesus não fazia parte de um comitê político. Jesus não fazia parte de uma associação de bairro. Jesus não fazia parte de nenhum serviço público. Na questão estrutural, não. Ele não botava bandeira. Não. Não chamaram Jesus. Exato. Não. Inclusive, tentaram pegar Jesus nisso, né? Se ele for contra César, a gente tem um motivo para entregar eles e as autoridades vão crucificar. Se ele for a favor de César, então a gente também tem algo que o povo vai contra ele. Aí o que fizeram? Eles trouxeram lá uma moeda, que na época era do Império Romano, que dominava não só Israel, mas quase o mundo todo, nesse sentido político, militar e etc e tal. Senhor, a gente dá ou não dá o imposto para César? A gente paga ou não paga o tributo? De quem é esse espírito que está aí na moeda? É de César, então. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus estava ensinando. Você tem a sua responsabilidade cidadã? Então, cumpra. O que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. Então, Jesus propôs o equilíbrio. Paulo fala isso em Romanos capítulo 13. Que a gente precisa estar se sujeitando ao Estado. Porque o Estado não traz punição em vão para ninguém. Claro que está falando num sentido mais amplo. Claro que tem as injustiças e tal, são homens. Mas a questão é, Jesus era um militante? Político, não. Jesus, aliás, tem um livro interessantíssimo. Muito bom, excelente. O título do livro é E se Jesus fosse prefeito? Só pelo título já vale a pena comprar esse livro. E se Jesus fosse prefeito? Como seria Jesus o prefeito de Serra? Como ele se comportaria? Como ele olharia para toda essa questão social? Se Jesus fosse, de fato, prefeito? Mas não foi. Primeiro que não era a missão dele. Jesus não constituiu família. Não teve esposa. Por quê? Não era a missão dele. É simples assim. O ponto final é isso. Agora, Jesus, ele participou da política? Sim, no sentido dos gregos. Qual que era o político no sentido dos gregos? É a pessoa que se envolve com os problemas da cidade. É isso, basicamente é isso. É que a gente fez da política algo partidário. E não é, mas. O partidário, a militância, aí, nossa, a igreja só perde nesse embate, essa polarização. De um lado ou de outro. Quebra a comunhão e a unidade da igreja. Jesus não nos chamou para a gente ser militante político. Jesus nos chamou como sal da terra e como luz do mundo para influenciar a sociedade onde nós estamos atuando. Então, se eu atuo como vereador, opa, aí sim. Aí eu, como cristão, devo ser um vereador que sirva na minha função estabelecida pelo Estado. Se eu sou um policial, eu não devo deixar de ser um PM. Não, o Pascoal é mais espiritual. O missionário é mais espiritual. O Levita é mais espiritual. Não, mas. Quando chegaram para João Batista, um soldado, um PM de Roma, né? E o que eu faço para ter o arrependimento e tal, evidenciado? O que João Batista falou? Ó, segue Jesus quando ele aparecer aí, vai com seus discípulos, vai para a missão, vai tocar bateria, porque está precisando na igreja. Ele disse, não. Faz o seguinte, se é soldado de Roma, se é um PM, não defraude ninguém. Não maltrate ninguém. Não use da sua autoridade, como é peculiar de muitas autoridades, né? Por ter esse poder de maltratar as pessoas. Não faça isso. Não aceite propina, como também é muito... Daquela época, o negócio não é de hoje, não é privilégio, não é prerrogativa do brasileiro, não. Essa corrupção. Isso é desde sempre. A corrupção é humana. Não é brasileira, não é étnica, nem cultural. É humana. Então, não maltrate ninguém, não aceite corrupção, se contente com o seu salário. Faz isso. Você vai ser um bom soldado de Cristo, um bom peito de Jeová, mesmo servindo o Estado. Então, a gente precisa entender toda essa realidade. E, assim, o que Jesus ensina, como o Evangelho nos propõe para que a gente viva nessa realidade. Tem pessoas que são alienadas. Mas, acha, não, eu sou do céu, né? Eu, se for ano passado, não sei. Eu até vi hoje no meu canal lá, né? Tá pescando algum vídeo meu mesmo aqui pra rever algumas coisas. Aí, eu vou colocar assim, cristão não é de esquerda e não é de direita, é do alto. Foi do tamanho. O que isso quer dizer que a gente é do alto? Então, a gente é... Aqui não faz nada? Você percebe como as pessoas, às vezes, são alienadas? Jesus, o Evangelho ensina isso, irmãos? Não. E, na história, nós temos muitos exemplos de homens de Deus que fizeram toda a diferença na sociedade. Nessa matéria, eu não vou abordar isso, mas, em outra matéria, eu trago essa informação. Tudo que nós temos de estrutura social hoje, que a gente pode pensar, escola, presídio... Não, presídio não. Presídio, acho que não. Escola, hospital, orfanato... É o que mais vocês conseguem lembrar de estrutura? Orfanato... Não vale a nota? Pode falar. Essas estruturas que nós temos, sociais. Cemitério, asilo, né? Asilo, não me lembro. Cemitério... São estruturas sociais. Tudo isso foi criado por cristãos ao longo da história. Porque a gente tem, às vezes, a ideia de que, ó... Como a gente vive hoje é como sempre se viveu, né? Não, não mais. Não se existia presídio dos modos que a gente tem, não. Não se existia escola da forma que a gente tem, não. Havia, em Israel, uma proposta lá de educação. Mas não era nesse sentido social, não. Era mais família. É quase um homeschooling, né? Quase um homeschooling. O cemitério não existia. Quem cria os cemitérios foram os primeiros cristãos dos primeiros séculos. De tanto que se matava os irmãos e se jogava assim, ó, no meio da rua, os outros demais irmãos pegavam o corpo desse irmão e ia se juntar. Mas era muito. Mas eram os milhares. Era muito, muito cristão. O que acontece? Eles, então, se evitavam, né? Num único lugar, assim, vários. E aí deram o nome de cemitério, que era em latim. Cemitério quer dizer lugar onde se dorme. Um conceito de descanso e de sono. Isso é cristão. Que a pessoa morreu, mas está descansando. Então, ó, hospitais. Até hoje nós temos a maioria dos hospitais e principalmente os públicos, eles têm origem religiosa. Ainda que seja uma origem mais católica e tal, mas todos são religiosos. Só pra mostrar de onde veio. As universidades, elas não existiam. Foram criadas para formar pastores. É por isso que nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, os pastores são chamados de ribeirinho. Porque todos eles têm curso superior. Agora, hoje, parece que Deus está difícil de entrar numa universidade. Olha que contradição. Porque a gente largou isso na mão dos outros. Isso aqui não é interesse nosso. Escola também. Eu acho que toda igreja deveria ter escola. Como alguns adventistas fazem, muitas vezes, né? Enfim, o que eu estou dizendo é que toda essa estrutura social, tudo isso, em dado momento da história, alguns grupos cristãos foram entendendo e foram criando tudo isso aí. Isso é benefício, irmãos, do ser humano. E depois a gente foi demonizando tudo isso aí. A igreja brasileira, por mais poder que ela tem, financeiro, eu digo, né? A igreja é rica, né? Talvez a gente congregue aqui nas nossas congregações que não tem dinheiro. Mas a igreja em si tem muito dinheiro. E o que acontece? Ela demorou muito para ter um canal de televisão. Uma lá teve que, pelo amor de Deus, infelizmente, não representa nem de longe o evangelho, né? Mas, enfim, sempre a gente demonizando as coisas lá e não entendendo toda essa influência aí. Mas, enfim, só para a gente entender. Então, política é uma esfera. A gente deve agir no meio político? Como igreja? Não. Como discípulos de Cristo? Sim. Na individualidade. Cada um na sua função. Porque há políticos cristãos? E que bom que tenha. Para defender o quê? Os interesses do cristianismo? Não. E sim os direitos do ser humano na sociedade. Quem criou os direitos humanos? Está aqui onde? Pode até falar com propriedade. Como que começam os direitos humanos? Depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive? Não é? Cristãos? Só para a gente entender, amados. Quando o discípulo de Cristo entende o seu papel como sal da terra e luz do mundo, ele vai trazendo benefício para a humanidade. Não é? Mas a política é uma esfera. A gente pode atuar como indivíduo, mas como instituição religiosa, nós não temos autorização, nós não temos projeto de Deus para fazer isso. Religião é um sistema de crenças e rituais comuns compartilhados que proporcionam um senso de significados e propósitos finais, criando uma visão a respeito do sobrenatural e sagrado. Então, a religião aqui já é um âmbito mais geral, porque nós temos muitas religiões. Todas elas têm os seus conjuntos doutrinários de crenças e tal, comportamentos e tudo mais. Então, graças a Deus, o Brasil tem essa questão, que o Estado é laico, pelo menos na teoria. Na teoria, que não é, não é mesmo. Inclusive, você vai em vários departamentos, repartições públicas, você tem lá uma imagenzinha, você tem o sinal da cruz, você tem... Então, não é laico, já começa por aí. Eu nem sei, faz tanto tempo que eu não pego dinheiro, irmão. Ainda está escrito Deus seja louvado na célula ou não? Ainda está? Vocês que pegam muito dinheiro na mão aí. Ainda está? Deus seja louvado ou não? Pega aí, amada, que ela ganhou uma... Deus é dois, é testes. Eu acho que deve estar sério, eu tenho, né? Na dois, Deus não é louvado? Na dois, em dois reais? Isso é louvado em dois reais. Ah, é dois, não vai estar aí. Deus não é louvado em dois reais, não. Esqueceu de colocar no fixe. Tá aí, irmão, vê. Tá, no dois, Deus é louvado em dois reais, então. Deus é louvado. Deus é louvado. Deus é louvado em dois reais, eu dei nem ver, né? Mas multiplicar, né? Dá de cinco também. Dá de cinco também. Então tem tudo. Se tem dois, tem todas, né? Tem todas elas, tem. Então, assim, só para a gente entender que aí já dá para ver que o Estado não é... O que é o laico? Eu sou antigo. Hã? Eu sou antigo. A dúvida, o dinheiro da série? Então, o que acontece? Só para a gente entender. Então, a política, o Estado tem o seu espaço, tem a sua função, tem a sua utilidade, né? A religião também tem a sua função social. A gente precisa entender que são esferas diferentes, que elas não devem se misturar. Não devem, porque têm funções diferentes sociais, inclusive, né? Mas vamos lá. Teóricos da sociologia da religião, tá? Então, a gente vai pegar três aqui, um muito demonizado, né? Pelos cristãos, que é o Karl Marx. São três. Aliás, eles são os três principais da sociologia, né? Karl Marx, Max Weber e Emily Durkheim. Esses três são os principais. Quem for estudar a sociologia são esses três teóricos aqui. Não é que tem só eles. Tem um monte de outros aí. Um monte. Mas os três principais que vão falar sobre a religião são esses três aqui. Karl Marx, Max Weber e Emily Durkheim. Esse Durkheim, ele entende a religião como um aspecto da cultura que assegura a coesão social. Cria no indivíduo o sentimento de pertencimento. Então, esse teórico, ele entendeu que a função da religião é justamente fazer essa coesão social. Ter esses grupos coesos, né? Que se identificam. Isso é bom. Isso é... Não é ruim, não. Isso é para a leitura. Oi? Como é que é o primeiro nome? Emily. É. Mili. Emily, né? Emily Durkheim. Eu posso depois passar aqui porque não tem que só letrar, né? Porque é Duque com K, H, E, I, M, né? Durkheim. Emily Durkheim. Mas eu vou... Depois eu digito lá e eu passo. Esses são teóricos o quê? Teóricos? Teóricos. São teóricos da sociologia. É teóricos. É teóricos. São sociólogos. São sociólogos, isso. Teóricos da sociologia, né? Mas eles vão falar sobre religião. Porque o sociólogo, ele faz a análise da sociedade, como eu falei, em todos os sentidos. Econômico, político, religioso. E aqui eles estão abordando a questão religiosa. Então, Durkheim pensa a religião como esse aspecto da cultura que assegura essa coesão social, tá? O Marx, né? O Karl Marx, a religião, ele diz... Essa é a frase que o povo demoniza, né? A religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga, né? Que se usava muito naquela época lá. É o ópio. Ele diz, ó, é o ópio do povo. Algo muito negativo que promove no indivíduo um estado de alienação. Será que ele estava errado? Não estava. A religião, ela cria isso. Alienação na pessoa. É uma droga, no certo sentido. A gente está falando da religião. Estamos falando do evangelho, tá? Então, a gente precisa distinguir uma coisa da outra. Eu acho que eu falei com alguém esses dias aí. Nem sei se foi brincadeira, se foi verdade. Quer dizer, verdade é sério. Eu brinco, mas é verdade. Minha brincadeira é verdadeira, né? Mas não sei se foi tonte de... Não sei nem, mas eu falei que Deus, ele... Que Jesus, ele não é evangélico, né? Jesus, ele não é evangélico. Jesus, ele não fundou o cristianismo. Jesus, ele não é protestante. Jesus não tem nada a ver com a gente, mano. A gente é fruto de nós mesmos. Dos nossos egoísmos, dos nossos apetites, dos nossos pecados, das nossas divisões. Jesus não tem nada a ver com a gente. Jesus é totalmente diferente da gente, né? Eu brinco no sentido... Mas é verdade. Brincadeira, mas é verdade. Eu brinco que o evangelho, ele tem um poder tão grande de capitalidade que ele vai assim... Ele vai entrando mesmo em todo o que é lugar social. O evangelho tem tanto poder de fazer isso, de penetração, qualquer hora dessa chega dentro das nossas igrejas. O evangelho de verdade, de Jesus. Não os arremedos que a gente tem. Não as faíscas do evangelho que a gente experimenta. Experimenta. Mas o evangelho mesmo. Então ele disse isso, calma. Porque a religião é o óculos do povo, né? Aliena o povo. Anestesia o povo a respeito das necessidades da sociedade. Você quer ver um conhecimento que eu tenho com propriedade? Porque eu vivi 36 anos em São Paulo, como cristão 20, 20 e pouquinho. E transitei muito nessa região, nessas regiões. E conheço muito bem os bastidores e essas denominações. Mas eu vou citá-las, por enquanto. Só se for um propósito, né? Tem uma região lá em São Paulo que se chama região do Braz. Acho que todo mundo até conhece, né? Questão comercial e tal. A região do Braz, ela não é só uma questão de concentração de comércio. É uma concentração de imigrantes, de moradores de rua, de prostituição também. E de grandes igrejas, megas igrejas. Está tudo ali. Tudo ali. Você tem o templo de Salomão, que é uma aberração. Eu digo aberração em vários sentidos. Você tem lá esse templo de Salomão. Em frente, aqui está a avenida aqui. Do outro lado da avenida, tem uma Assembleia de Deus. Um pouquinho mais para frente, você tem a... Não é mundial, não é... Esqueci o nome. Plenitude do Trono da Graça. Não sei o que desgraça que é o nome. Mas é aquele Ejelorduk. Eu estou citando nomes para falar de falsos profetas, tá? Porque a doutrina está ligada ao nome das pessoas. Não estou falando mal das pessoas em si. E sim o que elas representam. A gente precisa ter essa maturidade. Eu estou exercendo discernimento bíblico-teológico, falando a respeito dessas pessoas. Porque representam. Quando eu falar de Edir Macedo, quando eu falar do Valdo Número Santiago, quando eu falar de algumas figuras aí, não é que eu estou defamando ou falando desses personagens. É porque eles remetem ao que eles ensinam. Então é inevitável. A gente precisa dar nome aos bois. Se fosse ovelha, eu te daria. Nem ovelha é, mas os bois a gente dá também. Enfim. Mas a questão é, você tem então uma aglomeração muito grande de cortiços. Toda essa região. Essas igrejas, esses mega templos, mega templos, que tem lá uma manutenção mensal de 150, 200 mil, 300 mil reais. Estou falando de manutenção do prédio humano. Para manter aquele prédio lá em funcionamento. Onde os crentes se reúnem lá, talvez 10, 12, 15 vezes no mês. De onde vem esse dinheiro? Já é uma questão a gente analisar depois. Mas tá. Para que serve socialmente aquele prédio? O entorno que muda. Se aquele templo, Salomão, o Seu Péu de Deus, a Universal, enfim, as que estão lá na região, se elas deixassem de existir, fossem implodidas ali, que diferença faria no entorno para os moradores, para a condição social, para os refugiados, para os moradores de rua, para as pessoas que estão lá com dificuldade? Que diferença faria? Vocês querem a resposta? Vocês sabem, né? Nenhuma. Nenhuma. Olha só, amados, como socialmente, nem isso, esses movimentos religiosos estão afetando positivamente. Estão salgando. Estão iluminando. Essa injustiça social. Então, só para a gente entender como que o aspecto religioso, mesmo em igrejas evangélicas, elas alienam as pessoas. Foi isso que Jesus ensinou? A gente vai ver desde o Antigo Testamento os profetas denunciando isso com o povo de Israel, povo de Deus. O profeta Amós, por exemplo, ele denunciou, vocês sabem o que vocês fazem? O negócio de vocês é dinheiro, é poder. Vocês ficam esperando acabar o dia do sábado para ir lá e vender o comércio, porque não podia, né? Porque é sagrado, né? Dia de sábado é santo. Então, a gente pode ir doidinho para acabar aquele negócio lá para ver se vende mais. Vocês compram um pobre com um par de sapatos. Amós vai falar para as mulheres, dos caras lá que tinham dinheiro, vocês são vacas de bazan. Um termo lá que ele usou, né? Estava xingando ninguém, não? É no nosso futuro, aí é ofensivo, né? Nesse sentido mais pejorativo. Mas lá também era. Mas o profeta também meio rústico de vez em quando, né? Meio bruto, assim. E tal. E denunciando todas essas questões de injustiças sociais. E Deus disse para esse povo, os cultos que vocês fazem para mim é como um estrondo. Dói nos ouvidos. Vocês oferecem para mim sacrifício, oferta, mas vocês não atendem o pobre, o necessitado? Ah, vocês jejuam. A gente jejua. Qual é o jejum que eu quero? Aí já é Isaías falando, né? Qual é o jejum que eu me agrado? Não é que vocês não oprimam mais o pobre? Que vocês atendam o necessitado? Contemplam a necessidade das pessoas em volta de vocês? Isso para mim é jejum acrasível. Isso é dia aceitável do Senhor. Então, percebam como o aspecto religioso, ele aliena a gente a respeito da necessidade das pessoas e das realidades à nossa volta? Não é possível. A gente vai ver aqui quantos nós estamos nos tornando nesse país. E se fôssemos, de fato, discípulos de Cristo e se entendêssemos o Evangelho como ele propõe, a gente já deveria ter mudado isso aqui, irmãos. Vamos lá, porque o negócio está ficando duro. Vou beber água aqui para ver se molha as palavras e elas ficam mais fluídas. Então, Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, né? E o Max Weber, ele disse a respeito da religião o seguinte, que a religião é pensada a partir da lógica da transição da sociedade feudal para a sociedade moderna capitalista. Você vale o que você produz, mas produzindo com valores morais que contribuem para a sociedade, né? Que é o protestantismo calminista. Então, olha que coisa curiosa como esse sociólogo, ele abordou a questão da religião, né? A questão religiosa. É utilitário. Sabe o que é utilitário? É útil. Então, assim, se você é útil para o sistema, se você produz para o sistema... Agora, se você não contribui, isso é um peso morto, você não é dado atenção, se você não teve uma pessoa, que era só mais uma, né? Nesse pensamento, que é assim, se a pessoa não dá fruto, nem conta com o meu pastoreio, que eu não vou cuidar de você, não. Se você não produz, então vai dar fruto em outro lugar. Olha que mentalidade quase que comercial, quase que industrial, amado. É um número. Se não está produzindo, se não está contribuindo, a gente descarta. Então, olha como ele avalia a religião nesse sentido, como trata as pessoas. Mas a Bíblia não fala isso, pastor? Sobre o quê? A Bíblia fala, é a árvore que não dá fruto, corta e lança fogo. Mas o que seria o fruto do texto? É isso que a gente precisa pensar. O que Jesus está falando? Que é o João capítulo 15. Ele está falando de produção, de realizações, de obra? Ou está falando da produção da natureza e do caráter de Cristo na vida do indivíduo, no coletivo? Então, é isso que a gente não entendeu. A gente colocou como fruto, como produção, como obra, como realização. E não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou, você está citando, acho que está se referindo a João capítulo 15, né? A árvore que não dá fruto, corta. Jesus está falando da natureza. A natureza do cristão, que não está, aliás, revelando a natureza de Cristo. Aí não tem jeito. Mas não é a gente que corta. E Jesus não está cortando porque não está fazendo algo para o seu reino. É porque não está participando da sua natureza, que é o novo nascimento. É o caráter cristão. Aí não permanece na comunhão mesmo. Mas não é nem que Jesus corta em si. É que a própria pessoa que não está ligada em Cristo, ela não vai permanecer nunca no relacionamento com Deus. Esse é o sentido. Porque a gente, muitas vezes, pega a lógica industrial, a gente pega a nossa lógica que a gente vai criando de utilidade, porque, assim, útil por útil, Satanás é útil até hoje para Deus. Um processo de redenção, de alguma maneira, Satanás é útil. Será que a gente deve tratar as pessoas assim? Se ela é útil? Então é um objeto ou uma pessoa? A gente está sendo ensinado a amar as coisas e usar as pessoas. O que o Evangelho diz? Que a gente deve usar as coisas, não é isso? Usar as coisas e amar as pessoas. A gente tem objetificado o ser humano e humanizado os objetos. Jesus não ensinou isso. Então, assim, se uma pessoa não produz dentro do sistema religioso, ela é descartada? É mais fácil. É menos trabalhoso. Mas é isso que o Evangelho ensina? Não é. Porque se fosse, amados, Deus nos tratasse assim, porque se nós fizermos tudo o que a gente...